Tem novidade no caso do Jaguar, aquele caso do acidente em Blumenau, que duas jovens perderam a vida. Qual é a novidade de agora, hein, Sibeli? Então, Fernando, é que a justiça negou pela quarta vez o pedido de habeas corpus do motorista Evane William Prestini, motorista do Jaguar, que se envolveu nesse acidente na BR-470 em Gaspar, onde duas pessoas morreram. Por isso que o Juan já tá aqui ao vivo com a gente. Além desse pedido negado, Juan, tem mais alguma novidade? Sim, a justiça se manifestou ainda no fim da tarde de ontem, negando esse pedido da defesa de Evane, eles queriam que fosse revogada a prisão preventiva. Com isso, o Evane responderia o processo em liberdade. Como a justiça negou pela quarta vez, como você bem falou, ele continua preso aqui no presídio regional de Blumenau. A justiça determinou também que a defesa de Evane tem 48 horas para apresentar a chave reserva do Jaguar lá no Fórum de Gaspar. Então, é mais um detalhe, mais uma novidade desse caso. A justiça precisa dessa chave para que seja, enfim, concluída a perícia do Instituto Geral de Perícias. Outro detalhe, em 15 dias, as testemunhas deverão ser ouvidas. Uma carta precatória foi determinada também pela justiça que as testemunhas possam ser ouvidas nos fóruns de suas cidades. Uma das testemunhas é o rapaz que gravou o vídeo do veículo andando em zigue-zague pela rodovia que nós entrevistamos aqui no SBT. Também, mais um detalhe, dia 8 de maio é a primeira audiência, a audiência de instrução do caso do Jaguar. E, com certeza, a gente vai seguir acompanhando até o desfecho dessa história. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Rua Anta Descate, ao vivo de Blumenau, Rua, que está acompanhando desde o início esse caso, né, Helio? É, agora o habeas corpus ali, uma situação complicada. Tentaram uma, tentaram duas, tentaram três, chega. Chega, chega. Chega, que quando tu entra com o primeiro que é negado, é certeza que não vai sair. Não vai sair o segundo. Mas eles estão insistindo. E pagando o cara, hein? Pagando o cara porque tem uma junta de advogados caríssimos. O homem tem dinheiro, mas não tem responsabilidade. Não tem responsabilidade. Então, vai ser complicado. Condenação ali é de defeito. E por crime com a intenção de matar. Condolo. Crime doloso. Homicídio doloso. Aí a cana é muito maior. Por que foi doloso? Né? Ele estava bêbado. Dirigindo um carro potente. Anda a BR. Ele sabia que poderia se matar ou matar alguém. E matou duas. O que foi doloso? O que foi doloso?